MÚSICA 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 e a preparação, e a coup de talonha. Cristian Malanga, eu já queira rechercher a justiça, a deniap, na minha serviça, eu já queira, desde 2010, porque eu já queira, 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 A CIDADE NO BRASIL Porque, como eu expliquei, Deput do primeiro mandato, Dito Koti Nadesia mandato, Fridola Mbongo, Atau Koloman, 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 Ele está em ser em pluma! Para sair da navegou, cadaavia de pessoas pessoas, pelo menos para ir às chamberentiárias. Ele está em ser em pluma! Ao poder do Isto! Agora, você pode vir, dita! O que eu quero me asserir para o enjeu de l'air, na axa política, não é só que as longas organizações e a uma eleição, e a birra definitiva, e só que é a manacati e a Assembleia Nationale. O que eu quero me asserir para o enjeu de l'air, na axa política, não é só que as ambassadrices americãs, que eu quero me asserir para o enjeu de l'air, na axa política, não é só que o enjeu de l'air, e, na axa política, não é só que o enjeu de l'air, na axa política, não é só que as языcas Brasil? As manuelles sociais, meus amigos, não é só que as autoridades aplicam. E aí, gente, aqui o pastor, o presidente Félix. Você tem que fazer? Tem que fazer! Então, tem um amigo americano, que ele não vai colocar Oussama Ben Laden, que vai bloquear Oussama Ben Laden. Toda a Alemanha o Brasil. O que é isso? Não acionam a condomínio se fazer nesse básico. Mas o vírus, é o vírus. Mas o vírus, é atunos que o vírus, não se lembrou em Genes. Criador vai derrubar! Mas o vírus! O vírus, já tem declaração que o vírus o vírus, o vírus, o vírus. Que cana a filha ou a... Que no binini? Por que sion! Fais-te retirar, Sinyar? Sinyar-te! Muita mão sou souvahê, vai salê-la e a não récupération politica. Men, como retrai a Sinyar-te? Esa lhe me sombra? Esa lhe me sombra parlementaire de... B hoi. Boi. 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 Kombola no boraganga, bar. Ba! Isso não é muito fácil. Venha mole. oa. mole. mole. Moitelnha volta so viva. Este movimento foi a demandeência inteira mais saber se lhe não tavamos embora. Boito Boito! Boito Boito! Evite que o nome Batoutko o idioma continuando a existência do Kimucu? Osali na cartografia, o idioma do mundo, o idioma do mundo, na Belgue, na França, no Canadá, o idioma... o idioma, o idioma o idioma a existência do mundo do Kinshasa, Boito Boito! Porque eles nos conhecerem que aqui no Tjentrisseguê do Moulumba Eles não falam de verdade, eles não falam de forma que eles não falam de forma qualitária no Tjentrisseguê do Moulumba E a partir dos meus consejos, a maioria tem 80% Eles não falam, 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 eles não falam Não é só viver! Não! Não! Mas seus compatriotes, eles sentem o convivimento nos convivimento. Os convivimentos. Em contato a direção da direção da presidência para que todos possam ir à visita na cidade de Alcame. Agora, a gente não sabe que a reação do povo com ele. Como eu disse, o povo aqui é E aí, vamos lá, vamos lá. Eu a ação, porque eu não posso passar a 4 horas. O dia após o ano é vendido, é só um dia que lhe dá a ser vos postes. E há o texto que eu não fiz o ano 3 horas de 25 horas. Em que seja o Palais da Nation, para que eu não seja o complice, eu não seja o político, em que seja o momento que gabo o ano, Vocês vão ver que os nossos companheiros estão com a vingança! Vocês vão ver que os companheiros estão com a vingança? Os companheiros estão com a vingança! Vocês vão ver que a delegacia da MãGônia que tem comando americano é que estão aqui, daqui a Gabão, destinatório da Piquita! Então, vamos lá, vamos lá. Como Cristian tem que não se sente que não está na camada? Não é? Nós somos os quebra-se, a 4h! Mas mesmo que Cristian tem que te ver com o meu nome, Cristian tem que não está na camada, eu acho que no 3h25 ano a parado da Nation. o que assim a me deu o piço! Os pais distantes enviamos-meus-meus-meus-meus-meus-meus-meus-meus-meus-meus. Os pais de hoje temos uma perda de ser humanos. Os pais de hoje no dia, não temi-meus. Os pais de hoje chamem-meus foram chamados de berça. Os pais de cada um e no seu nome. Os pais de cada um e no e no outro. Os pais docei! Não, não, não! Viver! Ele se demostra! Nos jardines são soltadas, mas todos usados sabem que são tantos. Pai e não. Mes doutes e comi comi sa Fachy. Fachy e comi kilo. Son gala casquete na e e e mecha, mecha. E o po. O po. Fachy e o e bisso que o e bi. Ézã Félix tu sei que du guerrier. Félix tu sei que du déterminé. e não fê isso que isso é iria aleluia ah ah amo o que vai dizer que a gente ganharam a gente essa mal não há, não há que fazer um o que a gente está fazendo isso em israel a gente não tem que falar em israel mas a gente pra falar em tudo tudo aí eu não quero dizer eu não se você fala se você não entrar em israel e a gente não vai falar com isso como uma pessoa Ficou de estar na Ekebeleba Keikuna, que eu sou que o Kama te agradecer aos homens que os homens de terra, te! E que quem dá bom vo te! Os alina formem a revolver! Os homens acham que é RDC no bom de saia! O da Colón, a Mumbune, fati, simba revolver na mabo! Na mamo, teo! Nascara, não é revolver, não é reforma! Revolver! Ina paz e viva! Viva! Bandia a poder viva! Viva! Fatil a mou! Obrigado! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não.